Música Você quer chegar a lugares onde poucas pessoas chegaram? Simples, vai ter que estar disposto a pagar o preço que poucas pessoas pagaram. Música Dá pra confiar no desejo? Não muito. Quem acha que o desejo salva a vida é quem transa pouco? Provavelmente. A vontade pede controle? Sempre. O que humaniza mais? O sucesso ou o fracasso? O fracasso. Música Começa agora mais uma edição do Linhas Cruzadas que completa um ano no ar. E pra falar da maldição do desejo, nosso tema de hoje, teremos dois filósofos, além do nosso querido Pondé, o Arthur Schopenhauer. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, você está bem acompanhado hoje, não é? Além de você, além de você, como sempre, o Schopenhauer, que é um dos maiores filósofos da filosofia moderna, como a gente diz, e que seguramente acertou tanta coisa que grande parte do que ele falou hoje virou assunto de ciência. E ele viveu no século XIX, é alemão, e disse, entre outras coisas, que o homem vive em função da vontade, vive em função do desejo. Isso quer dizer que nós somos escravos do desejo? Sim. O Schopenhauer fala sempre de vontade, né? Mas é claro que a gente pode passar a vontade e o desejo sem ter que fazer minúcias filosóficas e conceituais. Mas, assim, sem dúvida, para o Schopenhauer, e não só nós, a vontade para o Schopenhauer, primeiro, ela é múltipla, no sentido que são vontades em ação. E elas entram em conflito uma com a outra. Não é assim que todos querem uma coisa só porque a vontade é única, não. A vontade pode fazer você querer descansar, mas, ao mesmo tempo, a vontade pode querer fazer com que você trabalhe muito para ficar rico. Porque são vontades distintas, entende? Então, não há equilíbrio, não há uma vontade só que você vai negociar e entrar num equilíbrio. Outra coisa, não nós, só nós. Schopenhauer tem uma passagem no livro dele chamado Mundo como Vontade e Representação, que foi publicada entre 1818 e 1819, que é a obra famosa da vontade irracional, em que ele descreve, por exemplo, achados da época de tartarugas que saem do mar, numa ilha X, lá do Pacífico, do Índico, acho que do Pacífico, e elas saem para desovar, e aí tem cães selvagens, ele descreve isso, tem cães selvagens que se lançam sobre ela, viram elas de cabeça para baixo, e daí elas não conseguem se mexer e devoram elas viva, a parte de baixo, que não tem a proteção. E ele dá isso como exemplo para dizer que essas vontades, elas estão espalhadas por todos os seres. Isso não é um problema humano só. E são irracionais e são violentas, e se manifesta numa natureza que é absolutamente violenta e selvagem. Quer dizer, o Schopenhauer é o oposto da visão Gaia, legal, natureza, Waldorf, não sei o quê. Agora, isso daí que o Schopenhauer descreve, já foi muitas vezes, quando saiu a seleção das espécies, teoria da evolução das espécies do Darwin, muitas vezes se fala que é comum se dizer que a visão que o Darwin apresenta da natureza é muito parecida com o que o Schopenhauer apresenta. Apesar que Schopenhauer não é cientista, ele está construindo um edifício filosófico sofisticadíssimo, mas ele não está falando da empiria. Aí está a grandiosidade dele. Grande parte do que ele falou aparece numa visão de mundo darwiniana violenta, e ao mesmo tempo vai aparecer em todas as discussões sobre compulsão no mundo contemporâneo. Falando em violência e realidade, o Schopenhauer, ele mesmo, ele teve uma vida bastante trágica, ou pelo menos dramática. Então, lembrando, o Schopenhauer nasceu numa família rica, ele viajou muito, conheceu vários países na juventude e teve uma vida solitária. O pai dele morreu cedo, ele não se dava bem com a mãe, ele rompeu com a mãe logo na juventude. O pai deve ter provavelmente morrido por suicídio. E daí, ele também nunca se casou, embora tenha tido registros de algumas relações românticas, ou pelo menos eróticas. Vamos conhecer mais um pouquinho da vida do Schopenhauer. Arthur Schopenhauer nasceu em 1788. Alemão, filho de um negociante bem-sucedido e de uma mãe escritora. Foi influenciado por Kant e Platão. Sua obra, O Mundo como Vontade e Representação, publicada entre 1818 e 1819, não fez sucesso no seu próprio tempo. A sociedade não queria nem falar nem ouvir temas sobre pobreza e exaustão. Em 1822, Schopenhauer foi convidado para aulas na Universidade de Berlim, desafiando o já respeitado Friedrich Hegel, com conferências marcadas no mesmo horário. Acabou falando para meia dúzia de alunos e foi isolado. O reconhecimento de Schopenhauer aconteceu depois e lentamente. Quando a Europa, desiludida de 1848, vivia outro momento, e aí sim havia lugar para o filósofo pessimista. E para a teoria de que a mesma vontade que nos move, se não for sufocada, se tornará a nossa maldição. Schopenhauer influenciou Freud, Nietzsche, Thomas Mann, Wagner e muitos outros pensadores de todas as áreas do conhecimento. Arthur Schopenhauer morreu em Frankfurt em 1860, aos 72 anos. Mas tem uma coisa importante nesse relato aí, que é fazer um vínculo entre 1848 e a Europa estar preparada para escutar o que Schopenhauer fala. Por que esse vínculo é importante? Porque a partir do final do século XVIII, a primeira etapa do século XIX, o discurso moderno do otimismo, do progresso, ele teve muito espaço. E continua tendo espaço até hoje. Schopenhauer é aquele tipo de filósofo que está sempre olhando para o negativo, como se diz em filosofia. Ele está olhando para o lugar onde o mundo fracassa, onde ele falha. Como 1848 foi uma revolução que aconteceu em Paris, Tocqueville acompanhou, famosa lembrança do Tocqueville sobre essa revolução, ali deu uma enterrada o sonho socialista. Mas e volta, 1871, outra revolução socialista comum de Paris, depois a Revolução Russa. Não é que acabou o ideal em 1848, mas 1848 foi muito violento, muito agressivo, um massacre enorme em Paris. E aí, como se estabeleceu o medo durante muito tempo, aí se associa ao sucesso do Schopenhauer. Mas o sucesso do Schopenhauer se deu porque ele fala coisas que são muito verdadeiras. De onde que vem? Qual é a principal rivalidade, digamos assim, entre Hegel e Schopenhauer? Primeiro, o Hegel devia ser o cara mais simpático, mais carismático, que isso está muito importante no ensino. Mas o Hegel é uma filosofia otimista. O Hegel é que está embaixo desse otimismo meu burguês, banal, contemporâneo, de gente que fala assim, não, mas está evoluindo, a gente está evoluindo, sabe? Apesar de que não necessariamente, obviamente, não conheceu Hegel. Mas o Hegel é uma filosofia, digamos assim, otimista, porque o Hegel entende que as contradições históricas, as teses e antíteses, como ele fala, elas se integram no terceiro momento, que reúne o que há de melhor das duas, como muita gente adora falar isso, pega os lados bons e integra. E aí significa que a história saltou o momento de contradição. Esse salto vai, por sua vez, gerar contradição. Aí esses dois momentos vão se integrar de novo e mais um salto na direção de uma síntese cada vez melhor. É daí que o Marx tirou o avanço histórico da luta de classes. Então, o Hegel era um filósofo que naquele momento ele apresentava uma percepção de mundo assim, grandiosa, grandiloquente. E otimista. Otimista, encantadora. O espírito absoluto, que é na realidade o deus do Hegel, vai tomando consciência de si mesmo através de nós. E nós vamos cada vez mais tornando a vida racional, cada vez mais progresso e avanço. Se vem o Schopenhauer, é jogar fria nisso daí. Vamos, então, voltar à questão primordial de Schopenhauer, que é a vontade ou o desejo. E vamos ouvir o que as pessoas nas ruas responderam à pergunta que a gente fez. Qual é a vontade ou o desejo delas? Gostaria de estar vendo um concerto em Viena. Então, tenho muita vontade de ouvir Mozart na Áustria, em Viena. Meu maior desejo é terminar a minha casa. A gente começou a obra, mas tá difícil. Ah, o meu maior sonho é a tranquilidade. É alcançar a tranquilidade, saber que o dia de amanhã não me preocuparei mais com nada, com dinheiro, com tristeza, mais nada. Meu maior desejo sempre foi viver de música, porém, no momento, não é tão alcançável. Hoje em dia, o meu maior desejo é que essa pandemia acabe e concluir a minha faculdade. Até os dias atuais, materialmente falando, os meus sonhos e desejos, eu já conquistei a maioria deles. Porém, uma das realizações que eu tenho, que eu gostaria, um dos sonhos, é que as pessoas se respeitassem de verdade e não falassem apenas isso da boca para fora. Todos os dias, o meu sonho é ver os meus filhos formados e independentes. O meu maior desejo é o fim da desigualdade social. Meu maior sonho é ter uma casa muito grande, com muitos cachorros. Adorei. Uma casa muito grande, com muitos cachorros. Esse é um desejo que eu gostaria também. Olha, acho que as respostas foram legais. Legais, eu quero dizer, foram, a maior parte delas, sou bastante sincera, acabar a casa, ouvir um concerto de Mozart em Viena, ter uma vida, ganhar a vida com a música, que a pandemia acabe, que eu consiga terminar a faculdade. Teve duas respostas que eu acho que são mais abstratas. Uma é a ideia de que as pessoas se respeitem verdadeiramente, o que evidentemente nunca vai acontecer. Que talvez não seja o primeiro desejo dele. É, mas é uma coisa que hoje se fala com frequência, mas não vai acontecer. Inclusive, se acontecesse, provavelmente ia ser um inferno, porque provavelmente você não ia conseguir nem beijar na boca uma pessoa, se todo mundo se respeitasse enormemente. Eu acho que essa é uma ilusão de jovem. E a outra, acabar com a desigualdade social, seria muito bom. Mas é outra coisa que também não vai acontecer. Na Dinamarca, sim, mas no mundo inteiro. Imagina, o povo rico não dava nem vacina para a África, apesar de amar a África. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos discutir o homem tende ao desequilíbrio ou à ordem. Voltamos com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre a maldição do desejo. Pondé, o escritor também alemão, Thomas Mann, ele disse que Schopenhauer, assim como Nietzsche, quebrou uma tradição, que era de ver o homem como um ser saudável e passou a ver o homem como um ser adoecido, irracional, contraditório, o homem adoecido. Como é que esse homem adoecido se manifesta? Schopenhauer faz uma espécie de quebra na tradição filosófica, que é a tradição filosófica pensada desde a Grécia. Quando a gente fala em filosofia, a gente está pensando desde a Grécia. Ela sempre teve uma vocação a compreender o ser humano, o universo, como algum tipo de ordem, como se fala cosmo. Algum tipo de ordem, uma vocação a ordem, uma convergência, a capacidade humana de ser racional, o logos, como se fala em grego, que apreende o logos da natureza, do universo, das leis, que a gente chama de naturais, da fizes. E isso se desdobra no entendimento do ser humano. Mesmo o cristianismo introduz um ruído ali, Santo Agostinho, de que tem um pecado, precisa da graça e tal, mas ainda assim, quer dizer, o movimento do ser humano, o uso da razão, a capacidade de organizar o desejo, a vontade, é um mainstream em filosofia. E Schopenhauer, e Freud depois, muito influenciado por ele, ainda que não explicitamente, mas todo mundo que conhece Schopenhauer vê, o Nietzsche também, esse explicitamente, o Schopenhauer, ele meio que quebrou com essa tradição. Ele quebrou porque ele partiu de um pressuposto outro. O universo, tal como a gente entende, não é movido por uma ordem. Pelo contrário, ele é movido por um princípio irracional, violento, cego, insaciável, que é a tal da vontade, que na realidade são várias, múltiplas, como eu dizia no começo. E isso vai se manifestar em toda a matéria viva, principalmente, vai se manifestar no ser humano, na consciência humana. para o Schopenhauer existe um funcionamento no ser humano, que mesmo que ele não tenha consciência, está vendo, um certo inconsciente, que empurra você o tempo inteiro para você sempre não estar satisfeito com o que tem. E essa dinâmica do universo, a gente pode projetar para o homem, para o indivíduo, ou seja, então o homem também, como indivíduo, tenderia ao desequilíbrio e não à ordem. O ser humano não é um ser que tem uma ordem, que mesmo os cristãos entendem assim, entendiam assim, e que algo aconteceu e ele saiu da ordem. Não. O ser humano e a natureza nunca tiveram ordem. E a razão de não existir essa ordem é justamente essa multiplicidade de vontades em conflito e que nunca está satisfeita. Inclusive, para o Schopenhauer, a vontade tem duas formas de humilhar você. Uma é quando ela não deixa que você a satisfaça. Mas tem uma forma pior, é quando ela deixa que você a satisfaça. Porque no momento imediato que você se satisfaz, ela já não está satisfeita. Você quer outra, outro objeto. Então, não é você, eu, falando em uma linguagem tipo psicanalítica, que é assim. É a própria substância, como se diz em filosofia, ontológica. É o ser da realidade. É daí, é muito claro quem conhece Schopenhauer, uma reta direta para a noção de pulsão no Freud. Insaciável, inclusive a destrutiva, a pulsão de morte. Então, o homem adoecido, a priori, no sentido que o Thomas Mann fala do Schopenhauer. Então, o problema é como fazer com que a gente seja menos doente. Perguntamos para os seguidores da TV Cultura no Twitter, como você controla as suas vontades. E daí, o Giovanni Pandolfi respondeu o seguinte, as nossas vontades são crianças mimadas, que solicitam ao cérebro demandas de forma birrenta. Por exemplo, se não comemos algo bom, um chocolate ou salgado, nossas vontades choram para satisfazê-las. Devemos discipliná-las ou aturar as consequências. Está certo, Giovanni? O que é entendido que ele falou é que a vontade é uma criancinha chata que fica o tempo inteiro insatisfeita, querendo, querendo, querendo. E a melhor coisa que a gente pode fazer é colocar limite nesse tipo de coisa. Aliás, é o que grande parte da filosofia sempre pensou em fazê-lo. O que o Schopenhauer disse é que não rola esse limite. Esse é o problema. Um dos personagens mais populares das séries, o Joey, do seriado Friends, ama comer e muitas vezes não tem limite. Vamos ver uma cena que mostra até onde vai essa paixão do Joey. Uma cena sobre comida, né? Engraçada. Esse personagem era sempre o personagem mais tonto da história. E ele, a loirinha, né? Que acreditava em ETs e coisas assim, meio Nova Era. Mas eu acho que a gente poderia escalar um pouco essa questão da comida, porque o jogo da vontade do Schopenhauer, o Schopenhauer não viveu, morreu em 1860. Se ele vivesse hoje, ele teria dito, eu avisei, eu avisei que era assim. Porque hoje você é estimulado, como tem no vídeo de abertura do nosso programa hoje, a imagem do coach falando, se você não quiser aquilo que a maioria não consegue, você tem que pagar o preço. Então, é quase como... Eu imagino que o Schopenhauer, se desistir da pós-amorte, ele deve estar lá em cima olhando, dizendo, olha só o que eles estão fazendo. Você fica cutucando a vontade com a vara curta, certo? Você cutuca com um super peru enorme, com doce, com comida. Mas acho que isso, é claro que isso gera compulsão alimentar, mas eu acho que a vontade aparece hoje em dia na sua forma mais violenta, nessa ideia de que você tem que atingir a meta, chegar ao sucesso, bater todas as metas, e tem que ser uma pessoa que tem que ser bonita, saudável, inteligente, vitoriosa, vencer. E no final, você acaba sempre fracassando. Bom, Dé, vamos agora para a nossa caixa de perguntas. E o Henrique Bremer pergunta para você, por que Schopenhauer viu o desejo como dor? Porque o desejo na sua insistência em demandar resposta, dói. O Schopenhauer está falando com dor, não só no sentido da dor que você tem, porque a vida causa dor física. Ele está falando, uma das grandes qualidades de Schopenhauer são as suas intuições psicológicas. Ele está falando que o desejo causa dor porque você nunca está satisfeito. Essa insatisfação contínua da vontade gera essa dor a qual ele se refere. E ele diz isso também, lembrando que você falou da influência de Schopenhauer sobre Freud. Talvez ele queira dizer também com isso a mesma coisa que disse Freud, não existe prazer durável, quer dizer, o prazer de, por exemplo, sentir satisfeito um desejo, ele se esgota como nessa cena. A partir do momento que ele come o peru, ele já está de olho na torta de maçã e por aí vai. Ou seja, o prazer é efêmero, como dizia Freud, não é no mal-estar da civilização. Na civilização. Então, assim, é quando se fala, por exemplo, que duas pessoas se amam, se apaixonam, existe o desejo erótico e com o passar do tempo o desejo cansa. É um exemplo, assim, completamente Schopenhaueriano. Duas pessoas se conhecem, se encantam uma com a outra, querem ficar uma com a outra o tempo inteiro, querem transar e aí se juntam e aí pensando hoje em dia, inclusive, é aquela festa de casamento e depois a lua de mel e depois o apartamento e depois o, sei lá, o azulejo tem que combinar com o guardanapo, com o suplaco, não sei o quê. Aquela loucura e aí briga pra cacete pra fazer isso tudo, certo? E depois de um tempo o desejo, um pelo outro, me refiro, vai desaparecendo ou você começa a descobrir que de repente você tem um desejo fora da relação ou você começa a descobrir que de repente você gosta mais do trabalho do que da relação. Então, esse é um exemplo muito Schopenhaueriano. Por quê? Porque a vontade faz você babar em cima de uma pessoa, faz você estabelecer todo o movimento pra ficar com ela e depois você não quer mais. Então, eu vou aproveitar isso que você falou e faz essa pergunta aqui que é do Sérgio Vieira. Ele fala pensar nas consequências é uma boa maneira de controlar os desejos? É, uma resposta razoável sim, do Schopenhauer não. Do Schopenhauer é sufoque a vontade porque ela vai te criar muito problema e ela te engana. Mas se a gente pensar de uma forma assim razoável na vida cotidiana, sim, pensa nas consequências, faz uma conta e arrisca até onde você acha que aguenta o retorno. Para participar do Linhas Cruzadas, envie a sua pergunta ou seu comentário através das redes sociais da TV Cultura usando a hashtag Linhas Cruzadas. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos conversar sobre qual a relação entre Schopenhauer e a Black Friday. Voltamos com Linhas Cruzadas hoje falando sobre a maldição do desejo e também de Schopenhauer, o filósofo que afirmou que o desejo é dor porque a sua realização traz rapidamente a saciedade só para fazer o desejo brotar novamente aí por diante. Isso vale também para os nossos desejos mundanos quando é tipo comer, fazer sexo e enfrentar a fila da Black Friday para comprar alguma coisa com desconto. Eu diria que a Black Friday é a versão assim meio brega do que falava Schopenhauer, entendeu? Mas sem dúvida nenhuma, consumo. Graças a Deus existe a Black Friday para fazer venda, girar a economia, a vida é ambivalente assim, ao mesmo tempo que é meio feio o capitalismo nesse sentido, todo mundo babando para comprar coisa, ainda bem que isso acontece porque gera emprego, gera salário, gera imposto, gera lucro, mas sim, a força da ideia do Schopenhauer, apesar que ele não viveu e não viu esse tipo de coisa, o capitalismo pode ser lido de forma completamente Schopenhaueriana. A síndrome, a chamada síndrome do Dom Juan, por exemplo, é uma síndrome Schopenhaueriana, por exemplo, o sujeito que tem o prazer da conquista e assim que conquista, no caso do Dom Juan, uma mulher, assim que conquista, ele perde imediatamente o prazer da conquista e parte para outra e nunca se satisfaz. Do ponto de vista da filosofia do Schopenhauer, existe, sem dúvida nenhuma, um Dom Juanismo cósmico, de certa forma, porque essa vontade o tempo inteiro de você querer realizar, querer realizar e com o passar do tempo, a própria realização já não dá tesão, você já não tem vontade. A professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Práticas de Consumo da ESPM, Gisela Castro, falou sobre o que move o consumo. Vivemos hoje numa cultura do consumo. Falar em cultura do consumo implica em reconhecer o consumo como um fenômeno sociocultural complexo, multifacetado, central para a nossa experiência de vida cotidiana. O consumo admite múltiplas dimensões e em cada uma delas você tem um fator predominante como questões identitárias, religiosas, ideológicas, de sociabilidade, de acesso a um mundo imaginário, desejado, admirado e por aí vai. O consumo informa em grande parte as lógicas do consumo informam a própria produção, de modo que pensar em termos econômicos como uma linha de montagem no qual o consumo seria apenas um desdobramento desejado da produção é um pensamento simplista que já não faz muito sentido. Se a gente pensa o consumo como um fenômeno que é hoje visto em sua dimensão sociocultural e em toda sua complexidade. Acho que tem duas coisas importantes no que ela falou entre tantas outras. Uma é ela circunscreveu o consumo como objeto sociológico. O consumo não é só para você pensar em alguém que vai numa liquidação como se falava ou como Black Friday. Para você entender o fenômeno do consumo você tem que entender do ponto de vista do comportamento psicológico, você tem que entendê-lo do ponto de vista das questões identitárias em jogo que determinam estilos de consumo. O próprio consumo determina construção de identidades. Então ela está ali circunscrevendo dizendo olha o consumo não é alguma coisa simples. Todo mundo tem mania de comprar coisa. Não, não. O consumo é um modo de interpretação no mundo contemporâneo. É a ferramenta. É um modo de você olhar e ver por exemplo que ela dá consumo religioso. esse é um fenômeno interessantíssimo. Quer dizer, uma das formas atuais mais, digamos assim, interessante de analisar a religião é analisá-la na chave do mercado religioso. Como as religiões competem. Os evangélicos, por exemplo, a Universal construiu o templo de Salomão para identificar a ideia de que quem vai lá é o povo de Israel eleito e o cara põe que pá na cabeça. Se veste de sacerdote supostamente da Bíblia Antiga faz um templo supostamente igual ao de Salomão que é um absurdo. Imagina um templo daquilo na antiguidade. Vai ser um casebre o templo. Mas isso tudo vai criando uma expectativa de mágica e ao mesmo tempo ele vai construindo uma diferenciação na marca da Universal. Porque já tem muita competição aqui, muita gente vendendo Jesus. Porque Jesus é uma commodity religiosa. Não só Jesus, todas. Mas estou falando de Jesus porque ele é a mais famosa do Ocidente. Então, quando você enxerga alguma coisa via chave de consumo você começa a analisá-la a partir de outros referenciais e o discurso teológico ou a pregação melhor dizendo é analisada como um modo de como você gerar consumo. E a outra coisa que ela falou que é interessante me parece é no finalzinho quando ela diz assim quando você pensa a sociedade de mercado hoje o capitalismo só na linha de produção e o consumo como consequência você está pensando de uma forma restrita e antiga porque na realidade o capitalismo hoje está mais centrado no consumo do que na linha de produção. Inclusive porque o capitalismo nas regiões mais ricas e afluentes as pessoas estão saturadas de objetos. Tem um monte de coisa, um monte de porcaria que todo mundo compra. Então, o consumo hoje é um estilo de vida de consumir experiências, identidades, destinos e aí o consumo se transforma numa coisa que não é só liquidação. Nós perguntamos também a PHD e Mestre em Antropologia do Consumo e Consultora para Marcas de Empresas Elaine Yacoubi se a vontade de comprar e comprar sempre tem limite. Vamos ouvir o que ela diz. Na Antropologia e Sociologia tem um autor chamado Marcel Mosse que fala sobre o fato social total. E o consumo assim como outros fenômenos sociais, fatos sociais, o consumo é um fato social total. E ele explica um fato social total é aquele em que ele está presente em todas as áreas da nossa vida. Então, você tem o capital cultural, o capital econômico, o capital social e o capital simbólico. Então, se você preenche todos esses capitais eu incluiria o capital estético porque feiura também não é consumível. Se essas pessoas conquistam esses cinco capitais é óbvio que numa sociedade pautada em hierarquia e privilégio vai valorizar essas pessoas. Mas aí fica a pergunta comprar tem limite? Consumo tem limite? tem. E é a gente que vai aprendendo a consumir. Da mesma forma que você acende socialmente ganha uma graninha a mais e se dá os luxos as indulgências as autoindulgências que não são negativas necessariamente mas há também uma vontade de se sentir cidadão. Então, a gente está falando aqui de um consumo de pertencimento um consumo para aquilo que seria o comum que é direitos e deveres do cidadão nossa cabeça foi sendo formatada há séculos para dar privilégios a quem tem mais poder de compra mais acesso. A gente percebe na fala dela uma preocupação em não demonizar o consumo dizer inclusive que o consumo é uma forma de pertencimento que é uma categoria bastante presente na sociologia contemporânea pertencimento e reconhecimento quando eu consumo eu sou reconhecido como um ser como um cidadão e aí eu me sinto pertencendo ao grupo que tem validade social ou identidade validada socialmente. Agora uma coisa que eu acho interessante quando ela estava citando tipos de consumo tipos de capitais simbólicos estéticos que ela agregou é muito interessante porque quando você aprende a usar o consumo e a demanda de consumo e o networking como ferramenta de interpretação da sociedade você percebe por exemplo que a própria crítica do consumo é ela em si um consumo um objeto de consumo você vende muito livro fazendo isso você faz canal no youtube de repente você ganha o patrocínio de uma marca super poderosa porque naquele momento o contexto está falando de diversidade aí você começa a criticar os privilégios de certas identidades que não fazem parte do grupo das diversidades aí você ganha patrocínio certo? no momento que você ganha patrocínio significa que você está sendo consumido pela marca o seu discurso está gerando capital certo? então a crítica ao capitalismo e ao consumo é ela própria uma forma de reprodução do capital e outra coisa é quando você pensa o mundo social como ela falou do mouse a tese do fenômeno social total o consumo está em toda parte então quando você olha por exemplo a sociedade na chave do networking você vê por exemplo que durante a pandemia toda a construção de networking envolvendo especialistas produziu fenômenos de mídia digital produziu empregos produziu a possibilidade de você entrar na mídia produziu não estou falando de vaidade estou falando de consumo mesmo é assim que a gente percebe consumo como fenômeno social total agora nós vamos para o nosso jogo rápido Pondé você já enlouqueceu de desejo? algumas vezes e normalmente paguei caro ô Thaís desejo é coisa de jovem? por tudo que a gente falou aqui eu tendo a acreditar que sim se a gente estiver falando do desejo do sucesso se a gente estiver falando do desejo sexual se a gente estiver falando do desejo de consumo acho que tudo isso tende a arrefecer com o tempo até pela eventual frustração ou pela diminuição do ímpeto espero que seja assim da grana ou mesmo talvez o aumento da resignação não é? pode ser Pondé o seu colega Leandro Karnal filósofo disse que você é o Schopenhauer brasileiro você concorda? óbvio que não óbvio que não é claro que o Karnal quando fala isso ele está fazendo um elogio porque Schopenhauer é um dos maiores filósofos da tradição ocidental mas também queremos dizer que eu tenho um olhar negativo pessimista no que ele de certa forma acerta assim na analogia ele sabe muito bem o que ele está falando quando ele diz isso ele conhece muito bem filosofia o Karnal e portanto de alguma forma ele tem alguma razão porque o Schopenhauer e eu tenho uma tendência a pensar assim também ele olha o mundo pressupondo onde que está a mentira onde que está o fingimento e onde que está a tentativa de dizer que as coisas não são como na verdade são vontade desejo e violência qual o desejo insaciável do jornalista ou da jornalista não é aquilo que você sempre fala o que que eu sempre falo desejo de sangue ah não qual é não é mas também não é o que muitos gostam de dizer o desejo de salvar o mundo de melhorar o mundo isso com certeza não é não é eu acho que é o desejo de todo profissional não é o desejo de ser bem sucedido ou seja de ter sucesso desejo de ser respeitado de ganhar bem é esse o desejo do jornalista e isso no caso do jornalista passa por dar furos passa por fazer análises consistentes passa por ter boas fontes então não é nada muito diferente dos outros profissionais mas o gosto de sangue está ali o Drácula de seu patrono Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco vamos falar sobre Schopenhauer e as saídas de Schopenhauer para o insustentável peso do desejo voltamos com Linhas Cruzadas que hoje fala sobre Schopenhauer e a vontade que nos move e nos atormenta bom, Dê se a vontade nos move e nos atormenta e não passa nunca e nunca é satisfeita o que que Schopenhauer sugere para resolver esse problema isso muitas vezes escapa do conhecimento mais largo que na ética do Schopenhauer uma certa sabedoria de você entender que existe a humanidade ao longo de muitos e milênios e milênios e milênios vivendo sobre a tortura da vontade acabou criando mecanismos de lidar com isso no dia a dia de que resolver não resolver mas aprender a conviver com ela e essas digamos assim essa essa sabedoria está sempre de alguma forma ligada a você aprender que você não deve confiar demasiadamente na vontade certo você não deve ou no desejo como queira agora as duas formas mais famosas uma é a arte que normalmente os artistas gostam de entender que seria a melhor forma para escapar da vontade para Schopenhauer que não é a melhor forma é a assese é a vida assética que a gente já fala disso mas a arte ela tem o seu valor porque quando você produz uma obra de arte de alguma forma você está produzindo alguma coisa que não serve para nada que tem digamos uma dramática interna certo tem uma forma você tem um tesão em produzir ela tem que lembrar que Schopenhauer está num momento romântico ele é um filósofo do período romântico e os filósofos do período romântico tendiam a valorizar a arte como produto de um gênio que sofre mais do que todo mundo e ao mesmo tempo consegue produzir algo que não serve para nada mas está acima da necessidade de servir para algo quando a gente fala em arte a gente está falando sobretudo em música no caso do Schopenhauer música mas você pode colocar aquele achava que a música é a arte soberana de todas porque está bem dissociada de qualquer coisa material de certa forma mas você pode pensar em toda forma de arte mas para o Schopenhauer a forma mais superior de você digamos assim por um ponto final entre aspas a vontade é você ter uma vida assética ou seja suprimir a vontade suprimir a vontade e nisso ele se aproxima muito de posições nas tradições religiosas associadas associadas à vida monástica aos monges que abandonam o mundo de certa forma abandonam o mundo e nesse movimento de abandono do mundo você consegue diminuir inclusive as ferramentas que a vontade usa para lhe chamar então a vontade tem menos digamos assim apelo apelo exatamente isso você diminui o apelo que o mundo faz a você fugindo do mundo o que é uma mesmo para quem não sabe eu nunca leio o Schopenhauer muita gente chega a essa conclusão na vida muita gente tenta isso não só virando monge dentro de uma tradição religiosa Schopenhauer nem estava pensando em uma tradição religiosa Schopenhauer estava pensando muito mais em alguém por exemplo que você imagina que vai viver sei lá numa montanha certo pegar um clichê e aí reduz a capacidade do mundo produzir apelo sobre você então vamos ouvir uma monja já que você falou em monges em retiros vamos ouvir a monja Cohen e saber o que ela pensa sobre a supressão da vontade como forma de se libertar da vontade como sufocar a vontade em busca do equilíbrio eu acho que não precisa sufocar a vontade é preciso conhecer as suas necessidades verdadeiras não há nada a sufocar é reconhecer será que é adequado neste momento será que eu devo ter essa atitude esse comportamento ou eu posso ter outra atitude outro comportamento depende de cada um de nós eu não tenho que sufocar coisa alguma é diferente de isto é uma compreensão de você mesmo e do que é necessidade verdadeira porque às vezes nós temos essas provocações de vontade de desejos de apegos mas ela não é a nossa necessidade verdadeira por isso eu insisto muito em entrar em processos mais profundos de autoconhecimento para perceber a essência do seu próprio ser e esta essência do ser está a livre de sufocos nada a ser censurado nada a ser jogado fora mas a ser reconhecido abraçado acolhido e transmutado é claro que eu concordo com o que a monja fala que a opção do Schopenhauer a ideia de você reprimir a vontade suprimir a vontade provavelmente vai dar algum tipo de psicopatologia apesar isso entendido hoje em dia apesar de que durante muitas tradições religiosas inclusive a budista historicamente também entendeu que a gente tinha que tomar cuidado com as ilusões que o mundo produz sobre nós agora acho que tem uma distância no tempo Schopenhauer era um homem que morreu em 1860 o mundo que a gente vive hoje em 2022 2021 2023 é um mundo em que a própria espiritualidade está dentro do mercado certo quer dizer como eu falava antes quando a gente estava escutando as especialistas em consumo a espiritualidade hoje ela é uma commodity e hoje em 1819 1818 apesar de todo o início da modernização a nossa cultura ainda não era tão dominada pela ideia de que no final tudo é lindo e tudo é maravilhoso e tudo vai dar certo o Schopenhauer ele é grandioso não porque ele falou de supressão da vontade ou alguma coisa assim ele é grandioso porque ele percebeu que existe um problema com a vontade e é claro que ele não concordaria com a monja com a diferença entre vontades verdadeiras e essenciais e vontades que não são verdadeiras e essenciais porque o que ela fala dentro da crença dela e da compreensão dela é que a gente pelo autoconhecimento a gente consegue descobrir aquilo que é de fato nosso essa proposta é uma proposta que tem larga circulação na espiritualidade de consumo contemporânea enquanto que a do Schopenhauer não ele está mais recuado no tempo na época do Schopenhauer ainda se podia falar muito mais a sério sobre essa dificuldade que a gente tem de atingir um equilíbrio inatingível vamos agora ver uma cena do filme A Insustentável Leveza do Ser um clássico baseado no livro de Milan Kundera Tomás O que você está pensando? Estou pensando o quão feliz que eu estou então essa cena só pode ser compreendida dando spoiler que é o seguinte a cena anterior do filme em que aparece a atriz Lena Olin que era amiga dos dois que é uma artista plástica que foge da Tchecoslováquia que é passada na primavera de Praga ela foge da Tchecoslováquia está nos Estados Unidos pintando o quadro na casa de uma mulher com cara de rica não sei o que e recebe uma carta essa cena anterior a isso no filme nessa carta você vê que ela tomou um susto quem leu o livro já sabia significa que eles dois morreram eles dois que estão na cena logo depois daquela curva vão morrer depois daquela curva e a história toda no filme é basicamente além de toda a luta contra o regime comunista e a retomada da União Soviética de Praga e tal é o amor dos dois encontro desencontro encontro desencontro e aí quando você vê essa cena ela 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 lê a carta daí você vê no dia seguinte que eles estavam numa festa e tal eles voltando e ela vira pra ele e fala o que que você tá pensando e ele responde eu tô pensando quão feliz eu sou e logo depois ele morreu os dois os dois borrem não só ele os dois borrem no acidente então quer dizer o filme apresenta justamente esse elemento trágico que o Schopenhauer traz e que não é todo mundo que aguenta e a cultura de consumo contemporânea não aguenta certo porque trava o processo do convencimento não agrada não agrada e quando você não agrada você tem que achar um nicho muito específico pra conseguir falar com esse nicho porque aí o que acontece é que você vê como eles estão felizes jovens com a vida inteira pela frente e morre logo depois mas eu entendi nessa cena que a ideia ainda mais pessimista é a ideia que o desejo e a frustração na tentativa de realizar o desejo só se resolve com o fim o fim literal a morte então para o Schopenhauer sim mas o Schopenhauer assim a vontade no Schopenhauer ela inclusive deseja a destruição é nesse momento que fica muito perto da porção de morte no Freud a destruição dos seres que estão vivos e a forma como você vai em busca dessa destruição é terrível por isso que no filme fica tão chocante porque você torce pelos dois e aí você vê como a felicidade é efêmera como você está submetido a uma contingência gigantesca o mundo do consumo do consumo de espiritualidade de felicidade de solução não tem estômago para isso quando na verdade no final do dia no fundo da realidade o Schopenhauer acerta ele acerta em dizer que existe uma desordem em trânsito e que essa desordem no final das contas nos leva à destruição porque a gente passa a vida inteira desejando coisas quando no fundo o ser da matéria está desejando a morte acabar com a gente isso vai dar em Freud numa linha reta Linhas Cruzadas fica por aqui mas na semana que vem a gente está de volta para a câmera ponder não consegui você acha graça não me provoque aprender a baixar o ritmo é muita palhaçada